Olá rapazes, hoje eu tenho a lista dos top 5 block streak. Número 5, irmãos block streak. Número 4, zafado block streak. Número 3, pião da house própria block streak. Número 2, ricos batalha block streak. MENÇÃO HONROSA Número 1, apoia o nubinho block streak. Sai andando, pai. Sai andando. Opa. O que é? 2022, ano da tecnologia. Ano que o favelado vai vencer. Ano da eleição. Eu acho que tu não conhece a Elon Musk, conhece? E tu querendo assaltar na quebrada. Roubar de moleque maloqueiro igual nós, que tá trabalhando. Pegando o que, pai? Marmita? Marmita, pai. Tá ganhando salário mínimo, correr o risco. Chupa.